Oi gente! Oi mãe! Gente, estamos iniciando mais um vlog por aqui, vamos ensinar, abrir? Gente, é o seguinte, estamos indo lá pro cantinho, tá um calor, eu tô com essa maquiagem porque eu tava gravando e aí a gente já ia pro cantinho e eu falei, ah, vou assim mesmo, vou produzida, vou chique mesmo e aí a gente tá indo lá e eu quero filmar pra vocês, porque vai começar a colocar o adesivo de parede lá e eu quero filmar pra ver como que vai ficar e tudo mais É isso, se você não conferiu o outro vlog de decoração do cantinho, vou deixar aqui pra vocês Então vocês conferem lá que tá muito legal e agora é isso, reta final, ou não, do cantinho Você acha que vai ficar bonito o meu papel de parede? Não, vai ficar bonito demais Vai, que o papel de parede é muito bonito Bonito demais É Não esquece antes de começar o vídeo, já clicar em gostei, né mãe? É, se você gostou, Fê Se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vlogs Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Falou! Falou, gente! Os adesivos de parede que vai colocar aqui são da Adesive Shop Quem lembra do cantinho lá em casa que a gente colocou aquele adesivo de tijolinhos brancos? É da mesma loja Aí a gente fez parceria de novo e aqui a gente vai colocar o adesivo de tijolinhos brancos E também um de cimento queimado nessa parede de cá E eu vou mostrar tudo pra vocês como que vai ficar Gente, olha como tá ficando Essa aqui já tá pronta Oi? Eu vou fugindo da câmera Essa aqui já tá pronta, olha só que lindo Aí vai ficar mais legal ainda quando colocar os móveis e tal Tudo bonitinho Pequenininha, né? Ainda mais pra você Gente, olha só Aqui à noite dá pra gravar uns vídeos Depois, ó, desfocando o fundo ali Olha só, vai ficar tão bonito Assim, ó, sabe? Desfocando lá Nossa, quero gravar Aqui à noite Nossa, essa cor não deu certo Pai! Nossa, descobri que essa cor não era a cor Olha aí, não tá dando pra ver nada Nossa, vai ter que pintar de branco, né? Nossa, de longe não tá dando pra ver nada No branco fica bonito, mas... Na verdade você testou no branco Eu testei no branco, é porque ele tava tudo... Ah, gente, foi um erro E essa cadeira tá aprovada? Essa é a melhor Essa é a melhor Existe vídeo do lixo ao luxo Esse aqui tá sendo do luxo ao lixo Porque eu apareci toda maquiada, toda arrumada Agora olha isso aqui, gente Mas enfim, eu quero mostrar pra vocês Dá oi, mãe Oi! Eu quero mostrar pra vocês como que ficou os adesivos de parede Porque agora tá tudo pronto Já tá durante o dia E vai dar pra vocês verem melhor Vou mostrar Esse aqui é o adesivo de cimento queimado E eu achei que ficou muito bonito Deu uma diferenciada, assim, no ambiente, sabe? Porque ficou mais dividido aqui Essa parte da arara com o tapete E essa parte aqui do adesivo E vocês encontram lá no site da Adesivo Shop É só pesquisar É cimento queimado que vocês encontram lá E o acabamento fica incrível, gente Sério Amei muito, muito, muito Agora eu vou mostrar pra vocês Desse lado decado De tijolinhos brancos Como vocês podem ver É o mesmo que tinha lá no cantinho E esse adesivo, ele é tão bonito Que todo mundo pega E fica querendo saber se é de verdade, sabe? Mas é só um adesivo mesmo Aqui, ó Bem aqui tem uma repartição Mas mal dá pra ver, olha só Fica bem real mesmo Gostei demais Ainda tá umas baguncinhas aqui Mas depois vai tudo se ajeitando E eu achei que deu muito certo O de tijolinhos Com a parede rosinha, sabe? E vocês também encontram lá no site da Adesivo Shop Só pesquisar tijolinhos brancos Ah, e uma coisa que eu queria mostrar pra vocês Eles também me enviaram Algumas plaquinhas Lá no cantinho, aquela vez Eu também coloquei umas plaquinhas deles E aí eu escolhi esses desenhos aqui Esse daqui que é um de plantinha Esse de flamingo Com umas listras no fundo Que eu achei lindo E esse daqui You are beautiful Amei Vai dar super certo aqui Eu vou pro primeiro vídeo aqui no cantinho Que emoção É, sempre tem essa dancinha Tô emocionada Tinha que registrar, né? O primeiro vídeo Só que assim A gente ainda não tá usando muitos cenários Aqui primeiro a gente vai usar uma parede branca e tal Pra não dar muito spoiler, né? Porque senão não tem graça Deixa eu mostrar pra vocês Alguns presentes que eu ganhei de Natal Esse reloginho super fofo Eu ganhei da minha sogra Sirlene Gente, eu amei Olhem que fofura Eu estava sem relógio Então ele vai ficar super fofo aqui E também o Gabriel me deu Esse negocinho aqui, ó Que tá escrito Quem não arrisca, petisca Que é tipo um porta petiscos E aí eu posso colocar lanchinhos Pra trazer aqui pro cantinho Castanhas, coisas assim Eu amei Achei muito, muito fofo E o legal É que isso daqui É... Tipo, meio que solta, sabe? Aí viram três potinhos diferentes E também esse porta retrato Super fofo Ai, eu achei muito bonitinho, gente Vou colocar aqui, ó Que aí fica tudo bonitinho E eu amei essa cor Eu amo, amo, amo essa cor Vocês sabem, né? Eu acho que fica muito bonito com rosa Aí aqui, ó Os dois ar-condicionados Tá aqui A gente ia colocar um grande Só que a gente não pensou nisso Primeiro a gente comprou esse Aí depois teve que comprar aquele E aí foi um rolo O grande ia demorar demais pra chegar E aí ficou assim Mas no final deu tudo certo E aí mais tarde O pessoal vai vir aqui Pra montar a parte de fora, sabe? E a gente tá esperando Graças a Deus Que hoje tá bem fresquinho Então a gente conseguiu gravar Sem ar-condicionado de boas Assim, mas eu sei Que aqui Se tivesse um sol de racha A gente não ia estar aguentando Agora uma visão geral Do cantinho Meio bagunçado Que a gente já estava gravando Olha só Mas as coisas ainda estão Meio assim Deslocadas, sabe? Tipo Aqui tá faltando O painel de aramado Que eu decidi Que eu vou pintar ele Opa, minha mão tá tremendo De fome, gente Vocês acreditam? Minha mão tremendo Que eu tô com fome Mas enfim Aí a gente vai pintar ele De preto Porque eu acho Que vai ficar mais bonito aqui E o rose gold Não estava aparecendo Nessa parede Não estava realçando Mas enfim É isso Esse vlog do cantinho Vai ficando por aqui É Uhul Chegou a comida É Mãe do céu Você não imagina A fome que a gente está Mas eu falo, gente Gravar vídeo da fome Eu tava tremendo Eu não gosto de dormir Eu tomei café reforçado Eu tava tremendo Tem que trazer comida pra cá Já aprendi Tá vendo? Os primeiros vídeos São aprendizados A gente vai aprendendo Como fazer as coisas Não Mas eu acho que é porque Gravar vídeo dá muita fome Eu acho que tira a energia Eu sempre Eu tô com fome Agora sim, gente Eu posso encerrar esse vlog Firme Como seja Eu tô agindo isso, gente É bom demais, né? Mas é isso, gente Eu vou encerrando esse vlog Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De ver, né? Um pouco mais De como tá ficando aqui De ver os papéis de parede De ver... Nossa, minha maquiagem tá Eu bugado aqui Por causa da iluminação Que tá vindo Ah, vai ficar assim mesmo Só tô encerrando o vlog Vai ficar assim mesmo E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de clicar aqui em gostei De se inscrever aqui no canal Pra você acompanhar os próximos vlogs Aqui do Cantinho E fiquem de olho também na hashtag Cantinho Apenas Ana Lá no Instagram Que eu tô compartilhando com vocês Fotos Tanto no feed Quanto no stories E é isso Um beijo E tchau Será que eu gosto de rosa? Fica aí A pergunta no ar No final do seu vídeo Nossa, meu amor O chinelo Será que eu gosto de rosa, gente?